Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso da PCERG 2021. Boleto não imprime. E agora o que eu faço? Bom, segundo o comunicado que foi publicado lá no site da Banca FGV, 14 de outubro de 2021, diz assim, a Fundação Getúlio Vargas comunica aos candidatos do concurso da PCRJ que devido ao alto volume de solicitações, o sistema do banco, responsável pela homologação dos pagamentos dos boletos de inscrição, enfrentou estabilidade nas últimas horas. A situação está sendo monitorada e contornada pelo banco. Em breve será possível retomar o pagamento. E aí, conseguiu baixar o boleto? Conseguiu aí fazer a sua inscrição? Você tem que fazer, né? Está valendo até o dia 26, não marque bobeira. E vai ser contornado. Calma, muita calma nessa hora. Isso é sinal de que vai ter muita gente nesse concurso. Eu já até falei aqui, novidade para ninguém. O concurso da PCRJ vai ser recorde de inscritos. O Brasil inteiro vai estar participando desse concurso, né? Então, não marque bobeira. Faça já a diferença para esse concurso, para você conseguir alcançar a função da aprovação. Muita gente fica preocupada, está assim, no desespero, mas é o que eu sempre falo aqui. Tem que manter a calma, manter a concentração, porque isso pode te atrapalhar nos estudos, tá bom? Aí você fala assim, poxa, estou aqui estudando e se deve no boleto e eu não garantir minha participação. Calma. A FGV vai contornar a situação. São muita gente, né? Muita gente. Eu já achei estranho que a inscrição todo mundo conseguiu fazer de boa. Falei, a inscrição não derrubou o site da FGV, né? Apesar de ser um site robusto. Mas essa questão aí do boleto está tendo problema. Mas vai tentando. Eu vi relatos aí de que teve uma galera que já estava conseguindo já fazer o pagamento do boleto, tá bom? Outras pessoas, não. Então, muita calma nessa hora. Continuo estudando. Calma. Até o dia 26 isso aí tem que ser resolvido. Essa questão do boleto. E para isso aí ser resolvido o quanto antes, né? Senão a FGV vai sofrer sanções. Beleza? E é isso. Fico por aqui. Estude. Faça sua inscrição, se você ainda não fez. E bora estudar para você conseguir alcançar a função da aprovação nesse concurso aí, que é um dos mais aguardados aí de 2021, edital aberto. Tem cargos aí como fazer prova só em 2022. Então, não marque bobeira. Dê o seu melhor. Deixem aí nos comentários se você já conseguiu ou não. Baixa e imprimir o boleto, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí